Se o Franco não conseguir resgatar a Lily antes da Bárbara tomar posse da herança O trabalho e o esforço do meu pai pra sustentar essa empresa vai todo pro lixo E tudo pela ambição desmedida daquela mulher Ah, entra, Flor! Sou eu, amor O que que era agora? Por que você não fala com Camilo? Pro seu pai seria um pouco mais fácil se você explicasse pro seu irmão Pra que ele não pense que por influência minha eu tenha herdado os pés dele Ah, e não foi isso? O seu comentário é irrelevante Vai falar ou não? Vou Mas eu aviso que no momento em que a Lily for libertada você vai pra muito longe E eu não quero voltar a saber de você nunca mais Tá querendo mostrar suas garras? Onde está aquela dócil e obediente Fernanda? Desapareceu no momento em que descobriu a verdadeira Bárbara Greco Uma mulher perversa que foi capaz de abusar do amor cego de um idoso Enquanto ela era infiel com o marido da própria enteada Não, é claro que você Você não vai negar E como você pretende usar essa informação? O seu medo é que eu conte pro papai, não é? Quer dizer, medo Não, fica calma Isso o mataria Porque eu me importo com a vida do meu pai A vida dele é mais valiosa do que desmascarar o tipo de mulherzinha que você é Meu amor Você é mais inteligente do que eu imaginava Se não se importa, Bárbara Some daqui Que mañana é para sempre Que mañana é para sempre A vida dele é mais valiosa do que desmascarar o tipo de mulherzinha que você é